Salve, salve, Pacholada! Arroba Passarinho 95 chegando com mais uma opinião Pachola sempre na parceria de KTO. Inclusive pra ti que é fã de basquete, tá rolando aí os playoffs da NBA e tem muita promoção rolando lá na KTO. E no teu primeiro depósito, colocando o promo code Pachola, vai levar 20% a mais no valor do teu primeiro depósito. Aqui na descrição desse vídeo tem o link que te coloca lá na cara do gol, beleza? Rapaziada, hoje eu quero falar a respeito do time do Grêmio e do tempo perdido que a gente teve. Por quê? Porque a gente tava hoje no Papo Pachola falando sobre as diversas funções, os diversos jogadores que tem no time do Grêmio pra cada função, diferente função. E são jogadores que a gente precisa de mais teste, de mais rodagem. Eu vou dar um exemplo pra vocês. No programa, a gente falou sobre por que não daqui a pouco testar o Gabriel Silva na direita? Por que não testar o Martim Benítez como armador? Por que não testar o Elias na direita? Por que não testar o Elias de ponta esquerda? Nessa época que o Ferreirinha ainda necessita de maior ritmo de jogo e colocar o Ricardinho na frente? Ou o próprio Kevin Querrada que apareceu como surpresa no último jogo? Enfim. Só aí, sem dificuldade, eu já lembrei de quatro testes que a gente poderia ter feito. Só que, gurizada, o grande problema é que começou o Brasileiro da Série B. Nós estamos se encaminhando para o final do mês de abril e entrando no mês de maio, quando estes testes já deveriam ter sido feitos no Campeonato Gaúcho. Pô, legal, ganhamos o gauchão, não tendo que reclamar, né? Pô, o que a gente vai reclamar do gauchão? Mas, por que não, no Campeonato Gaúcho, a gente não teve esses testes? E aí a gente explica. O técnico do Grêmio era outro. A gente perdeu o tempo e eu faço a minha meia-culpa aqui. Eu queria a continuidade do Wagner Mancini, porque eu achei que o Wagner Mancini, por um período, eu achei que ele ia, assim, fazer o Grêmio jogar igual jogou no final da temporada de 2021. E erro. Errei. Qual é o problema? Realmente, a gente erra e eu torço para o Grêmio e não torço para a minha tese. E eu reconheço que o Wagner Mancini, esse período que a gente iniciou com ele, ano a ano, foi muito prejudicial. Porque ali o Roger já poderia ter assumido, se o Grêmio trocasse seu treinador assim que caiu para a segunda divisão, o Roger poderia ter tido esses 30 dias de pré-temporada e já poderia ter testado essas peças. A gente já poderia ter entrado na Série B com algumas certezas, com maiores definições em relação ao time do Grêmio, tanto o titular como as reposições. Sobre o time do Grêmio, ainda permanecendo nesse assunto, uma volta mais do que importante para o jogo de quinta-feira daqui a dois dias, Grêmio-Guarani de Campinas, 4h30 da tarde, feriado, por isso também o jogo na parte da tarde, a volta de Diego Souza. Era jogo para Diego Souza na última sexta-feira, Diego Souza não pôde jogar, Diego Souza está voltando para mim o retorno mais importante, porque além do Diego vão voltar também o Edilson, que vai acabar tomando essa posição de titular na lateral direita, e o retorno também do Nicolas. Provável retorno, eu ainda estou desconfiado, eu acho que ainda vamos de Diogo Barbosa, mas o Nicolas voltou a treinar. Diego Souza é muito importante, é muito importante nesses jogos que o Grêmio vai fazer dentro de casa, que as equipes vão vir recuadas, o Diego Souza é sim um cabeceador nato, é um jogador de uma finalização muito boa, e ter esse jogador num contexto em que a equipe adversária vai vir recuada, como a maioria delas vão, e como a própria Chapecoense veio na última sexta-feira, é muito importante. É jogo de força física, é jogo de trombada, é jogo de ganhar na imposição, e isso o Diego Souza tem, e tem de sobra. Então, saúdo muito a volta do Diego Souza. Esses jogos que o Grêmio precisa propor na arena, vai ter o Diego Souza, e ter o Diego Souza é muito valoroso, é muito valoroso para o que o Grêmio pretende dentro desses jogos, para furar a retranca, e não só também, muita gente fala do meio armador, também acho que daqui a pouco o Roger vai precisar achar lugar para o meio armador, mas ter o Diego Souza na frente é essencial, nesse tipo de confronto, que a gente vai precisar muito, botar a bola na casinha. O próprio Grêmio disse, está faltando só a bola entrar, tomara que quem faça a bola entrar, seja o Diego Souza, e eu particularmente acredito muito nele. E tu, acredita ou não acredita? Coloque aqui nos comentários, inclusive também te inscreve aqui no nosso canal da Rádio Pachola, ativa as notificações, e também dá o teu joinha nesse vídeo. Tá certo? Até a próxima Opinião Pacholada, uma boa terça-feira para todo mundo. Tchau, tchau!